Força de um bem Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro É o forró, mastro escolente Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme Seu belo charme me faz cantar Um moço, um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento safiar Com gole da capaça Passa sede, mas não passa O genju, o genjuar O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria, não esqueça Também me esquenta Com os seus beijos Minha vida E o seu beijo Da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão O burbu já deu Pai, traz um vestido De chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, o bubu já deu Pai, traz um vestido de chica Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Tenha paciência, minha gente Foi a cerca e a enchente O culpado não sou eu O meu sertão tem de tudo E bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou O meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem porró, vaquejada Só de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole não Já pensou o rígulisto Que que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole não Já pensou o rígulisto Que que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar É o fórum mais cruz do leite No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem porró, vaquejada Chote, vaião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade se seou Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole não Já pensou o rígulisto Que 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 pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole não Já pensou o rígulisto que que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém bole não Já pensou o rígulisto Que que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar A gente vem proguiço juntar de vez Compartilhar de novo o nosso afão Acordar ouvemos o caio da rei A gente vem proguiço juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente vem proguiço juntar de vez Compartilhar de novo o nosso afão Acordar ouvemos o caio da rei A gente vem proguiço juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar O Romero Monterra A gente vem proguiço juntar de vez Compartilhar de novo o nosso afão Acordar ouvemos o caio da rei A gente vem proguiço juntar de vez Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro Cantar varrendo um muro no nosso quintal Colher tomate, cebola, banho de açude almoçar De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Vou contar a minha história, do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião Por ser um destimido, cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, cada valente era medroso Fazia o que eu mandava, subia a serra em zerração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião O cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Era o cavalo mais contato, de toda região Pois em toda vaquejada, todo bom ia pro chão O vaqueiro respeitado, era sempre campeão Tudo isso só por causa, do meu cavalo Lampião Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Vou contar a minha história, do meu cavalo Alasão Era o meu melhor amigo, eu dei o nome Lampião Por ser um destimido, cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo, gado valente era medroso Fazia o que eu mandava, subia a serra em zerração E em toda vaquejada, eu era sempre campeão Mas um dia o destino, veio a gente separar Eu estava adivinhando, na pista não entrar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão, com meus chifres afiados Veio em minha direção Sem defesas eu estava, partiu de lá meu Lampião A novilha assassina, acertou seu coração Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião Meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião A estrada dá uma tristeza, o mesmo é estar na fortaleza Eu componho a minha riqueza, o moleque Quando abarco o meu violão, saudade canta o refrão Eu vou é morrer de paixão Oi Mulher E nem a prata da lua E nem o ouro do sol Tem beleza igual a tua Diz Mulher Diz Mulher Diz Mulher Diz Mulher Diz Mulher Diz que eu sou o teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou o teu amor Com ardor no coração Eu peço, tu só diz não Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que me ama, porra Se em ti entre na briga Lude e diz por que não corra Briguei por essa mulher Matei por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrito em tua testa Tu és mula que não presta Mas diz que me ama, porra Diz que eu sou o teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou o teu amor Com ardor no coração Eu peço, tu só diz não Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que me ama, porra Se em ti entre na briga Lude e diz por que não corra Brigue por essa mulher Matei por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrito em tua testa Tu és mula que não presta Mas diz que me ama, porra Tá escrito em tua testa Tu és mula que não presta Mas diz que me ama, porra Tá escrito em tua testa Tu és mula que não presta Mas diz que me ama, porra Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Teu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceia do cabelo cacheado Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesma sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Esse caso de amor Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesma sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Forró Cavalo de pau Cavalo de pau Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesma sei porquê E eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Queria ser Seu bichinho de estimação Suas babas e sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado Travendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz No seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Suas babas e sua emoção Só pra estar com você Queria ser Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ai, eu queria estar Num caminho onde tu vais Num caminho onde tu vais Ao teu lado Travendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Eu sou um sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Eu sou um sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu convite do Faustão Vai sair no Fantástico como a maior atração Vai dar canja no Jô, no Gugu a banda gitã Na Banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda É o forró, Gатуaba com amendoim O tesão do forró Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu, convite do Faustão Vai sair no Fantástico, como a maior atração Vai dar canja no jogo, no Gugu a banda agita Na banda da Raimunda só toca quem for artista Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa, em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas É o forró É o forró Catuaba Com amendoim O tesão do forró Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa, em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Na rua do meio está morando um casal Uma nega bonequeira e um cachaceiro boçal Ela se chama Lili Ele se chama Lalau É muito difícil um dia Pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou O desmantelo foi feio Começaram no boteco Terminaram no correio O pau quebrou Na rua do meio O pau quebrou Na rua do meio Mas o pau quebrou Na rua do meio É que o pau quebrou Na rua do meio Pobre de um rapaz Que passava na calçada Sem ter nada Com uma briga Levou uma cacetada O rapaz caiu no chão Entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito Para pedir um transporte Procuraram uma ambulância Mas o carro tava cheio Com gente da prefeitura Que ia para o passeio O pau quebrou Na rua do meio O pau quebrou Na rua do meio É que o pau quebrou Na rua do meio 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 É o forró Catuava com amendoim, o tesão do forró Na rua do meio está morando um casal Uma nega bonequeira e um cachaceiro boçal Ela se chama Lili, ele se chama Lalau É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelou foi feio Começaram no boteco, terminaram no correio O pau quebrou na rua do meio Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada com a briga, levou uma cacetada O rapaz caiu no chão entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro estava cheio De um jeito da prefeitura que ia para um passeio O pau quebrou na rua do meio 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 Lalau brigava mais do que soldado na guerra Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra Caia, se levantava e age a briga de novo Quando a briga começava chamava a atenção do povo Ligaram pro delegado e o delegado não veio Pois o carro da polícia estava faltando freio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Alô, senhor, oi, oi Um, dois, três, dez Vai retornar em longa, vai Alô, alô, alô Vai retorno, isso Vai começar não Com vocês, Calango Aceso Segura essa panela Se ainda havia um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Servia de magração Fofonafofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof O polo velho furado, fazia fonofofom O triângulo enverrujado, o pandeiro sem ter som O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando, escapa, bebo, gritando Dizendo o conjunto bom Fofonofofonofofom Fofonofofonofofonofofom A poeira levantando, escapa, bebo, gritando Dizendo o conjunto bom A poeira levantando, escapa, bebo, gritando Dizendo o conjunto bom Tocava de lhevejado, mas a música não saía O triângulo era o arame e a pancada não tinha Sabo, mas sem compasso, irrita, ninguém ouvia Pois o coro era rasgado e fogo agarrado Sem saber pra onde ia Fofonofofonofofom A poeira levantando, escapa, bebo, gritando Dizendo o conjunto bom Vai sax O cababou Oh cababou Fofona, 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 fofona Fofona, 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 fofona Fofona, 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 fofona A poeira levantando, escapa, bebo, gritando Dizendo o conjunto bom Contrabaixo, dá uma lapada, vai Fofo na fofofo na fofô Fofo na fofofo na fofô Fofo na fofofo na fofô Apoê levantando, escapa, beba e gritando Descentou conjunto bom Vai guitarra Parece o Pepeu, hein O conjunto bom da gota serena Intervalo, daqui a pouco a gente volta Mas que vai bem Gostoso você tem Que me faz pedir mais uma vez amor Que me deixa entre gritos e sussurros Se atiste e dá em soluços Cola ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem Gostoso você tem Que acontece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer É um forró Cala tua sede Luz que vai bem Gostoso você tem Que então peça e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Eu fui dançar no forró E tava lotado de gente De repente apareceu Um tal de Chico Clemente Convidou o sanfoneiro Para acompanhar de frente E para animar a festa Tocou um porro no pente O povo se animou Com a ideia do Chico O Zé soltou Usa a pumba Para bater em um pinico O sanfoneiro se invocou E arranjou até o apito Foi aí que eu vi a festa Se transformar no cochicho Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Eu fui dançar no forró e tava lotado de gente De repente apareceu um tal de Chico Clemente Convidou o zamponeiro para acompanhar de frente E para animar a festa tocou um porra no pente O povo se animou com a ideia do Chico O Zé soltou o zabumba para bater em pinico O zamponeiro se invocou e arranjou até o apito Foi aí que eu vi a festa se transformar no cochicho Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Raiz do sol pela estrada desse chão Estive lutando, amando, sonhando Homem forte do sertão Trabalha o dia a dia, faz sua Mas o chamego de uma menina Não dispensa não, senhor É chegada em um forró Cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar Ele vai logo procurar O que é bem melhor O que é bem melhor pros dois E se uma menina pintar Ele vai logo procurar O que é bem melhor O que é bem melhor pros dois É chegada em um forró É chegada em um forró Cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar Ele vai logo procurar Ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É chegada em um forró É chegada em um forró Cerveja, uísque, cane o que é melhor Nunca deixa pra depois É fim de semana Você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Eu sou a rainha, minha menina Sou sua parceira no forró E quando você me abraçar Aí é que eu danço melhor E quando dançamos Eu sinto que estou no ar Seu corpo colado no meu Eu não quero parar Você é um rio, menino É o meu parceiro no forró E quando você me abraçar É que eu danço melhor É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha O outro final de semana Que eu vou te encontrar É um forró rápido de saia É fim de semana Você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Eu sou a rainha, minha menina Sou sua parceira no forró E quando você me abraçar Ai, é que eu danço melhor E quando dançamos Eu sinto que estou no ar Seu corpo colado no meu Eu não quero parar Você é um rio, menino É o meu parceiro no forró E quando você me abraçar É que eu danço melhor É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana Que eu vou te encontrar É dia de festa O amor bate em meu coração Você faz carinho E chama pra gente dançar Mas quando amanhecer um dia De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor Esse pinto é muito chato Faz barulho pra danar Mal faço o pinto dormir Ele vem me perturbar Já não tenho mais sossego Com esse pinto me atentando Mas se eu maltratar o pinto Meu amor pede chorando Pra eu não maltratar o pinto Ele é de estimação E se eu maltratar o pinto Vou cortar seu coração De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor É o forró Rabo de saia De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor Esse pinto é muito chato Faz barulho pra danar Mal faço o pinto dormir Ele vem me perturbar Já não tenho mais sossego Com esse pinto me atentando Mas se eu maltratar o pinto Meu amor pede chorando Pra eu não maltratar o pinto Ele é de estimação E se eu maltratar o pinto Vou cortar seu coração De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior Pior bem alto eu sinto pior Vou dar um fim no fim do meu amor De madrugada eu sinto pior E eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. Deve haver um lugar onde o inacreditável sobrevive Onde tudo é possível, deixa a mente imaginar Onde o nosso pensamento faz viagem E a gente sem bagagem viaja pra encontrar Pode ser na água de um cometa Ou mesmo outro planeta Onde a mente nos levar Num lugar que tudo é possível Sem medo, sem dor Só falar de amor, deixa a mente imaginar Asas, me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva O circuito onde o cenar Corre sobre a chuva Asas Asas Será que é real Onde cantam as sereias Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Asas Asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva O circuito onde o cenar Corre sobre a chuva Asas Asas Será que é real Onde cantam as sereias Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Banda Aquário Pode ser na asa de um cometa Ou mesmo outro planeta Onde a mente nos levar Num lugar que tudo é possível Sem medo, sem dor Só falar de amor Deixa a mente imaginar Asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva O circuito onde o cenar Corre sobre a chuva Asas Asas Será que é real Onde cantam as sereias Onde nasce a lua cheia Me faz acreditar Asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva O circuito onde o cenar Corre sobre a chuva Onde o vento faz a curva Tem gente sem dinheiro, tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda, tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda, tem gente cabeça, tronco e roda Foda, foda, foda Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada, tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo, tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no fraco de gasolina, gente desempregada na esquina Tem gente fina, tem gente que não gosta De menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchuchurú, brega, brega, brega Tchuchurú, brega, brega, brega Banda aquário Banda aquário Aquário Tem gente que só vive apaixonada, tem gente que tem duas namoradas Tem gente que está com tudo, tem gente que não está com nada Nada, 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 nada Tem gente no fraco de gasolina, gente desempregada na esquina Tem gente que está com tudo, tem gente que não está com nada Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente que brega, brega, brega Tchuchurú, como tem gente Brega, brega, brega Tchuchurú, como tem gente Foda, foda, foda Tchuchurú, como tem gente Que não gosta de menina Tchuchurú, como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Como tem gente Que não está com nada Como tem gente Quem conhece o Chico Lopes aí? Quem conhece? Alô, Chico Lopes, vem cá, meu irmão Eu vou cantar, vou cantar uma parte e você canta outra, certo? Primeiro eu faço a segunda Eu faço a primeira, você faz a segunda Vamos lá, Banda Aquários Eu vou imitar o Chico Lopes agora Alô, Aliane Oi, minha tina pelo telefone Eu ainda falo, é Chico Lopes Eu não vou a cidade do Mossoró Alô, Aliane Oi, minha tina pelo telefone Eu ainda falo, é Chico Lopes Eu não vou a cidade do Mossoró Seu louco vai te conhecer Seu apaixonado pela tua voz Senta no seu coração Não tá tudo que eu tenho de poderes Se eu chegar no bar pra beber 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 Eu sou seu aspirador Eu sou seu aspirador É com você, Chico Lopes Alô, Aliane Oi, minha tina pelo telefone Eu ainda falo, é Chico Lopes Eu tô com o água de Mossoró Seu louco vai te conhecer Seu apaixonado pela sua voz Senta no seu coração A vontade que eu tenho de poderes Se eu chegar no bar pra beber Se eu tiver Se eu tiver Se eu Alip Alicimar Alicimar Eu não bebele Se eu chegar no bar pra beber Se eu tiver Se eu Alip Alicimar Alicimar Eu não bebele E os doces eu vou E os doces adivinatão É você E os doces eu vou E os doces adivinatão E os doces eu vou E os doces adivinatão Valeu, Chico Lopes Qual sou eu? Qual sou eu? Chico Lopes melhorou pra caramba Melhorou, rapaz Porra Ela tá cantando legal no tempo Ela sou eu Obrigado, Ciclo, valeu, garoto Alô, Eliane Oi minha tela pelo telefone Ainda falando É cheia por óbvio Eu vou a cidade de Monsenhor Alô, Eliane Oi minha tela pelo telefone Ainda falando É cheia por óbvio Eu vou a cidade de Monsenhor Eu não posso conhecer Estou apaixonado pela tua voz Sinta no seu coração Vontagem que eu tenho de poder viver Se eu chegar num bar pra beber Se não tiver, se é lhe feito Vem se vai, não, bebê Se eu chegar num bar pra beber Se não tiver, se é lhe feito Vem se vai, não, bebê Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Eu sou seu pai Errou Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Errado Eu sou seu admirador Essa dupla ainda vai ter o que falar, viu menino